Lepo 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 Ah, eu já não sei o que fazer Todo carnaval tem um axé desgraçado Ah, não tenho mais pra onde correr Já fui pectado pelo sol maldiçoado Agora eu vou melhorar ela Dispulsão do campeonato de fuder Agora vou saber a verdade Se o metal melhora mesmo com essa calamidade Eu não tenho saco pra ouvir merda Nenhum metal a que salva essa bosta Nenhum metal, tal, 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 tal Só Lepo 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 É tão gostoso que o metal Tal, 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 tal Só Lepo 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 Outro Outro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL